Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next, novidade no aplicativo Next, cada vez mais o Next avança aí nas novidades no seu super app. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter uma conta digital sem anuidade nenhuma, sem tarifa na conta e poder usar a conta digital sem pagar nada por isso e ainda ter um cartão internacional Classic Visa com a tecnologia agora com o Tacless por aproximação e poder usar nas suas carteiras digitais? Pois é, o Next chegou agora com o novo cartão Visa Classic com a tecnologia com o Tacless por aproximação. O verdinho que chama atenção, Next. Next é um banco digital para quem não sabe, é um banco digital braço do Bradesco, é o bebezinho do Bradesco que já chega aí nos seus milhões de clientes hoje no mercado, não é verdade? Vamos conhecer as mudanças que o Next fez no seu super app. Veja, de cara quando você abre o aplicativo você encontra aí Next Shop. Compre sem sair do aplicativo com até 10% de cashback diretamente no seu super aplicativo do Next. Também tem aí o seu nome, saldo em conta, você terá aí Open Fine, Next Shop, saldos e extratos, indique amigos, PIX, transferências, pagamentos, recarga celular, cartão, crédito, investimentos, agora investimentos, objetivos, FLAW, seguros, vaquinha, trazer salário para o Next, depósitos e saques, mimos, NextJoy, a conta jovem do Next, hein? Assinaturas, Disney Plus e Star Plus, tudo em um único aplicativo do Next. Comprovantes, doações. Aí você pode organizar o menu do Next também. Mas vamos clicar nessa novidade do Next. Primeiro, vamos dar uma olhadinha de novo no novo cartão Next com a tecnologia contactless. Este é o cartão novo, tanto para o Visa Classic quanto para o Visa Platinum do Next. Você pode dar upgrade para o cartão Visa Platinum do Next caso você queira. Lembrando que o Visa Platinum tem anuidade, mas você pode ficar livre da anuidade com gastos mensais. A pontuação do cartão do Next é 1,5 pontos a cada 1 dólar gasto e é transferido para o programa Livelo. Open Files, Open Bank, você compartilha os dados para o Next ou o Next para outras instituições financeiras. Next Shop, é aqui que tem a novidade, a mega novidade do Next. Você vai comprar no super app do Next e ganhar cashback pagando com o seu cartão do Next. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Por exemplo, usando o aplicativo do Next e comprando esse televisor de 60 polegadas. Olha que legal. R$ 3.599 em 12 vezes sem juros. Porém, você vai ganhar de cashback R$ 899. O smartphone Samsung Galaxy A12, ele está custando aqui R$ 899 em 12 parcelas de R$ 74,91. E vai ganhar de cashback R$ 224,75. Mais um, smartphone Motorola Moto E7 Power. Ele está custando R$ 599 e você vai ganhar de cashback R$ 150. Olha essa TV, Fast Smart TV Filco, 40 polegadas. Olha só, hein? Custando R$ 1.699, você vai ganhar de cashback R$ 424,98 e ainda em 12 vezes sem juros, né? Que maravilha, hein? Beleza pura, né? Vamos pegar mais um aqui? Vamos dar uma olhadinha, oferta relâmpago, tem alguma coisa aqui? Liquidificador Filco PLQ 1400 Gold. Ele custa R$ 209,90 em 4 parcelas sem juros de R$ 52,47. E você vai ganhar ainda R$ 52,48 de cashback. Ou seja, neste caso, uma parcela é grátis, né? Vai praticamente o mesmo valor, né? R$ 52,47, R$ 52,48. Ou seja, três parcelinhas de R$ 52,47. Porque você vai ganhar um cashback de R$ 52,48, né? Legal, interessante, viu? Ferro Vapor Filco R$ 149 vai ganhar aí R$ 37,48 cashback. Interessante também, né? E tem muito mais, né? Então você pode navegar aqui junto ao aplicativo do Next. E ainda você pode aproveitar Black Friday solicitando aumento de limite do Next. Quer economizar mesmo? Pois é, no aplicativo do Next, você que é cliente do Next, pode ganhar cashback. Vocês viram aí a mensagem? Até 25% de cashback nos parceiros do Next. Pois é, já pensou? Você comprou e ganhar um dinheirinho de volta na conta corrente? E você pode usar da forma que quiser o cashback ou ainda investir. Junto ao aplicativo do Next, junto à Agora Investimentos, ou fazer uma poupancinha aqui no Next. Gente, já temos vários vídeos mostrando a conta digital Next. Mas para você que está chegando agora, só para que você entenda, vocês podem fazer saque de moedas estrangeiras nas agências do Bradesco com o selo euro ou dólar. Moeda estrangeira, câmbio Bradesco, tá? E fazer a cotação na hora e retirar as cédulas diretamente no caixa do Bradesco. Você pode fazer saque também nas agências do Bradesco, caixa 24 horas e também BDN Bradesco. Você pode fazer depósitos sem envelope nas agências do Bradesco também. Tudo grátis através do aplicativo do Next, através da conta digital Next, através do seu cartão múltiplo débito e crédito do Next. Se você receber o cartão apenas débito, você pode trabalhar a conta, movimentar a conta e quem sabe o Next aprovar para você uma linha de crédito. Next trabalha hoje com cartão de crédito internacional classic Visa, agora o novo com a tecnologia contactless e o cartão também Visa Platinum. Além de ter o cartão múltiplo débito e crédito. E você também pode usar no seu dia a dia conforme as suas demandas, tá certo? Vamos clicar em assinaturas e verificar aí o combo, né? Disney Plus e Star Plus, o dobro de entretenimento, um preço único, né? Primeiro mês presente no combo para clientes do Next, né? Você pode contratar diretamente aqui no Super App do Next. Vamos clicar em Mimos também. Direto onde é que interessa, né? Black Friday Next. Vamos lá? Hype Games até 75% off, Xbox até 38% desconto, Playstation Plus 12 meses 38% off, Submarino 100 reais off, Netshoes 10%, Pets até 15%, entre outros mais, tá? Então vocês podem navegar aqui junto ao Black Friday Next também, que já está pegando, né? Fogo, hein? Então, caso vocês queiram, vai lá no aplicativo do Next. Quer abrir uma conta do Next, não tem conta no Next? Clica neste link para abrir a sua conta Next totalmente grátis. Escolha o cartão que você quer, né? Internacional ou Visa Plástica? Você escolhe aí. O Internacional não tem ligade. Então, vai para esse cartão que não tem anuidade e que você possa fazer boas compras aí e aproveitar a Black Friday, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado das novidades do Next aqui no canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Vamos para os abraços, então? Elias Ferreira, um grande abraço. Alisson Silva, um grande abraço. Igor Souza, um grande abraço. Carlos Merkitt, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.